Música O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, recebeu cidadãos no gabinete pela segunda vez consolidando o sucesso do projeto Fale com o Presidente. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, recebeu mais uma vez cidadãos no gabinete da presidência para estreitar os laços entre o poder judiciário e a população. E com isso, tornar a justiça ainda mais acessível e efetivar uma gestão mais participativa no tribunal. O programa Fale com o Presidente é a certeza, na verdade, de que o diálogo é o melhor caminho para se comunicar com a cidadania. E esse segundo encontro é a certeza de que o primeiro deu certo e estamos continuando vindo à sociedade. Eu lembro aqui que as demandas do primeiro encontro foram todas analisadas, encaminhadas e submetidas à comissão que realmente faz o levantamento com relação a esse questionamento. E o projeto tem tido resultados efetivos. Uma das reivindicações do primeiro Fale com o Presidente foi a convocação dos aprovados no concurso do STJ de 2018. E 26 pessoas já foram nomeadas cerca de um mês depois do encontro. Pedro é trabalhador rural e depois de saber da receptividade e efetividade das primeiras reuniões, veio de Goiás até Brasília para falar com o Presidente. Ele conta que ser recebido fez com que se sentisse respeitado como cidadão e está mais confiante na Justiça. Foi uma experiência seguida de confiança com o Judiciário. E eu tenho certeza que vai ser encaminhado, viu? Porque a pessoa do Presidente Humberto Martins, a gente não tem dúvida do que ele fala. E ele me disse que a providenciar não pode resolver, né? Porque aqui é uma coisa, agora encaminhar alguma coisa pode sim. As pessoas têm chegado ao Tribunal das Cidadanias para serem recebidas pelo Presidente da Corte e também pelos principais gestores e secretários do STJ. O projeto mostra que não deve haver uma distância entre o Judiciário e a população. Quem vem até o STJ tem saído daqui com a certeza de que a Justiça é para todos. Eu achei bem interessante, porque normalmente é uma pessoa que não teríamos acesso de forma alguma. Eu gostei muito do encontro, tá? Nós conversamos a respeito da minha opinião. Ele disse que vai tentar verificar, analisar algumas coisas que eu falei e eu acredito que eu tenho um bom resultado. Eu sinto que o país está melhorando, não é? Porque é um momento ímpar na história do país, em que a presidência do STJ reúne um corpo de assessores e o próprio presidente, junto com os assessores, recebe o cidadão para obter dele as sugestões que, como parte da sociedade comum mesmo, eu venho aqui apresentar e, no meu entender, apresentar para bem do país. Na segunda edição do Fale com o Presidente, o ministro Humberto Martins esclareceu dúvidas jurídicas dos participantes, ouviu sugestões trazidas da sociedade para melhorias do Judiciário e também foram tratadas até questões do próprio tribunal. Um servidor apostou na iniciativa e se inscreveu no programa. Não restringir esse atendimento ao servidor, com certeza, exponencia esse projeto de Fale com o Cidadão. A simbiose que existe entre interesse primário e secundário, ela, com certeza, gera condições maiores do interesse público ser atendido e melhorar a dinâmica de trabalho do tribunal. No momento em que as ações dele se voltam para o povo, para mostrar o tribunal para o povo, para mostrar a justiça para o povo, para mostrar à população de que ele, presidente de um tribunal superior, do Tribunal da Cidadania, está aberto para falar com todas as pessoas, isso é algo imensurável em matéria de ganhos para a justiça. Qualquer pessoa interessada pode participar do projeto. O próximo encontro será no dia 14 de dezembro. E para se inscrever, é só enviar uma solicitação para o e-mail falecompresidente.jus.br e os selecionados vão receber uma confirmação em até 48 horas antes do encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho